Você só precisa de seis meses pra mudar a sua vida. Talvez você queira ler os livros que estão na sua lista já fazem meses e não sai do lugar. Bater mais metas no trabalho, ser mais disciplinado e fazer as coisas que você precisa fazer e ir pra academia de uma forma mais consistente pra poder botar o shape. Enfim, eu não sei o que você quer fazer, mas provavelmente você quer se tornar a melhor versão de si mesmo. E deve estar se perguntando, o que é preciso pra que isso aconteça? E bom, a resposta pode ser mais simples do que você imagina. O mito da caverna de Platão fala pra gente que a busca pela verdade pode ser algo extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente recompensador. Os prisioneiros são libertados a sombras ilusórias na parede da caverna e ao verem a luz do sol, descobrem a realidade em sua plenitude. E parecido com essa jornada de autodescoberta, o modo caverna é um protocolo que faz você explorar o seu mundo interior enfrentando as suas limitações, crenças e alcançando a melhor versão de si mesmo. Então é disso que se trata. As pessoas olham pra todos os caminhos possíveis, elas olham pra todas as alternativas e direções possíveis, menos pra si mesmas. E eu gosto de falar que o modo caverna é como se fosse um hack da vida real. Ele faz você desenvolver habilidades e competências que vão acelerar o teu sucesso, acelerar a tua execução num prazo muito curto ali de tempo e literalmente transformar a sua vida. Abraham Lincoln uma vez já disse, se eu tivesse apenas uma hora pra cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. E é exatamente disso que se trata o modo caverna. E se você quer saber o melhor de tudo, é que você só precisa de 6 meses pra mudar radicalmente a sua vida. Eu aplico esse protocolo como uma ferramenta pra impulsionar os resultados na minha vida. E a primeira vez que eu apliquei o modo caverna foi lá em 2019. E gente, eu literalmente transformei a minha vida em 6 meses. Eu saí de uma pessoa completamente infeliz, procrastinadora, eu tava completamente satisfeita com a minha vida, quebrada, completamente quebrada, eu não tinha dinheiro nem pra pedir um Uber, tá? Era essa a situação, né? Então eu tava completamente satisfeita com a minha vida, eu queria mudar. Comecei a aplicar o modo caverna em literalmente 6 meses. Eu já tinha criado o meu negócio, eu já tinha acumulado uma quantia razoavelmente boa de patrimônio, eu já tinha alcançado a minha independência financeira, já tinha saído da casa dos meus pais, ou seja, eu já tava morando sozinha. E além disso, eu tava realizando vários sonhos da minha vida. Isso tudo em 6 meses. E é por isso que eu quero que você aprenda o modo caverna. Porque quando eu apliquei o modo caverna, eu transformei a minha vida. E eu tenho certeza que ele também vai transformar a sua vida, tá? Então, como é que funciona o modo caverna? Diferente de um protocolo conhecido por aí, chamado 75 Hard, né? Que é um desafio, é como se fosse um protocolo também, que é extremamente difícil e inflexível. O modo caverna, por outro lado, é um protocolo que você consegue aplicar, que é extremamente eficaz, mas ao mesmo tempo é flexível em algumas áreas. Ou seja, tornando o modo caverna super assertivo para os objetivos que você tem pra sua vida. E ele deve ser usado como uma ferramenta. Então, eu geralmente uso o modo caverna em fases que eu preciso e que eu quero utilizar o modo caverna. Geralmente eu faço durante meses ou até semanas. Eu posso escolher semanas pra fazer o modo caverna. E eu geralmente tenho um hábito, tá? De fazer todo início de ano, eu faço o modo caverna ali, de alguns meses, um mês ali. Aí depois dá uma pequena descansada, depois aplico o modo caverna de novo, né? Mas geralmente, em todo início do ano, eu aplico o modo caverna por um bom tempo. Aí depois eu dou uma pausa, depois eu volto pro modo caverna. Com esse protocolo, né? Com essa forma que eu faço, você pode adaptar pra sua realidade. Mas eu fazendo dessa forma, eu consigo finalizar o ano com todas as metas batidas. Consigo conquistar muitos resultados profissionais. E no final do ano, eu consigo relaxar. Eu consigo despender um pouco mais o meu tempo pra lazer. Eu consigo focar em outras coisas. Enfim, eu gosto de fazer dessa forma. A minha recomendação é que você comece fazendo o modo caverna por um mês, tá? 31 dias. E depois desse mês, você vê se você continua com o modo caverna ou não. Se você tiver ganhado ali uma tração na sua rotina, você pode considerar continuar com o modo caverna. E ele funciona com pilares obrigatórios, que não são negociáveis, e alguns pilares que são flexíveis. Por isso que essa combinação é muito poderosa e assertiva pros seus objetivos. Então no modo caverna, os pilares obrigatórios vão ficar na base de tudo. E eles são extremamente poderosos, porque eles falam diretamente com a natureza do ser humano. E quais são esses pilares obrigatórios? O primeiro de todos é exercício. Uma mente forte sem um corpo forte não serve pra nada. E eu tenho certeza que eu não preciso ficar aqui explicando quais são os benefícios de você se exercitar. Tá todo mundo já careca de saber. É que você precisa se exercitar. E que sedentarismo é a pior coisa do século XXI. Então, se exercite. Não importa o que aconteça, mantenha-se com exercícios de forma regular. E assim, você pode adaptar pra sua rotina e pro esporte que você deseja, tá? Eu, particularmente, eu prefiro fazer musculação ali nos dias de semana e nos finais de semana fazer algo mais tranquilo, algo mais leve. Como uma caminhada ou como algum tipo de cardio. Contanto que eu faça exercícios todos os dias dentro do modo caverna. Então, sem desculpa, você vai ter que se exercitar. O segundo pilar é a mente. E o mundo, ele quer que você seja viciado e dependente em dopamina. Afinal, a moeda mais valiosa do século XXI é a sua atenção. Quando a gente fala de regular a dopamina, isso significa que você precisa cortar e eliminar as variadas fontes dopaminérgicas que existem na sua rotina hoje. Porque isso prejudica o seu foco, isso prejudica a sua motivação e isso prejudica a sua vida no geral. Porque a dopamina, ela é o neurotransmissor da sua motivação. E o que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui no caso de uma pessoa que joga videogame. O seu cérebro, ele não sabe, ele não entende de onde que tá vindo a fonte de dopamina. Ele não sabe se é de um videogame ou se é de algum tipo de exercício. Ele não sabe ter essa distinção. A única coisa que ele sabe é que ele tá recebendo dopamina. E pra ele, melhor ainda se ele continuar recebendo o máximo dopamina possível. Então, o teu cérebro, ele vai buscar formas de melhorar na obtenção de dopamina. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Se você é uma pessoa que joga videogame ou que joga, por exemplo, Fortnite, tá? Vamos supor que você joga Fortnite e você quer regular a sua dopamina. Se você tá jogando de uma forma consistente Fortnite, quando você tá fora do jogo, o que que acontece na tua cabeça? E gamers, né, pessoas que jogam, vão entender isso que eu tô falando. O que que acontece na tua cabeça? Você tá lá tomando teu banho e aí você pensa, Ah, como é que eu consigo melhorar o meu nível no Fortnite Windows? Eu preciso fazer esses desafios pra trocar a minha esquinha ali pra essa. Então, o teu cérebro, ele fica procurando formas de melhorar a obtenção da tua dopamina naquele jogo. Ao invés de tá trabalhando pra coisas mais importantes, que nem ter ideias no trabalho, ao invés de você tá pensando em jogo, né, e como melhorar no seu jogo, que é o teu cérebro que faz isso. Se você corta essas fontes variadas de dopamina, o cérebro, ele vai se acostumar com outras fontes de dopamina. Então, seu trabalho, estudos, exercícios, que é o que a gente quer. É da onde a gente quer tirar a dopamina. Então, para de jogar videogame, para de ficar aqui, ó, com o telefone mil horas aqui, ó, passando aqui, rolando o feed, sem nem pensar no piloto automático. Para de ver vídeos mais 18, se você faz isso. Para de perder o teu tempo com bobagem. E se você é uma pessoa que vai no banheiro com isso aqui, é pior ainda. Porque você não se dá nem o tempo de pensar. Você não tem nem tempo para si mesmo, para a sua própria companhia e para os seus pensamentos. Como é que você quer chegar em boas ideias, no seu trabalho ali, para você crescer no seu trabalho, boas sacadas, aprender melhor. Se o tempo todo você tá nessa porcaria e você não se dá o tempo de pensar. Reflita um pouco sobre isso. Encontre conforto no desconforto. E quando você regula a sua dopamina, você vai se tornar uma pessoa mais motivada, mais produtiva, mais feliz e com mais sucesso. Porque a tua mente, ela vai focar em formas de obter dopamina de fontes que são melhores para a sua vida. Como trabalho, estudos e etc. O modo caverna não é sobre equilíbrio. Se você acredita que eu vou estar aqui falando para você que você tem que pegar leve com você, que você pode fazer o que você quiser com a sua vida, você não é o tipo de pessoa que tá pronta para aplicar o modo caverna, tá? O modo caverna não é sobre equilíbrio. É sobre imersão. E eu tenho certeza que se você aplica o modo caverna por seis meses, que o seja, isso vai mudar completamente a sua vida. Porque você vai estar direcionando todo o teu foco, a tua energia, a tua dopamina, o teu cérebro em uma única coisa, em um único objetivo. Ou em um conjunto de objetivos. Então, por isso, você tem que cortar essas fontes variadas de dopamina. Então, vamos fazer um pequeno checklist aqui do segundo pilar, que é a sua mente. Primeira coisa de todas é sem drogas, tá? Sem drogas, sem álcool, sem mac... Ou qualquer outro tipo de droga. Esquece, tá? Esquece. Modo caverna não é para usar nada disso, porque é uma fonte de dopamina. Segundo, diminua o seu tempo de tela nas redes sociais, no TikTok. Exclua, se possível, esse aplicativo. Se você quiser ser viciado no seu telefone, seja viciado não para consumir, e sim para produzir. Porque produzindo, você transforma essa ferramenta poderosíssima em uma fonte de gerar dinheiro para a sua carreira, para a sua vida profissional. Limpe as fontes dopaminérgicas, elimine ao máximo as distrações que você tem na sua vida. Então, diminua a complexidade da sua vida, do tamanho de compromissos que você tem para você ter a sua energia mental, espaço mental para você focar no que você precisa focar. Mais um pilar inegociável é o intelecto. Você precisa aprender alguma coisa. Ou seja, todos os dias, sem exceção, você precisa de forma ativa buscar aprender alguma coisa. Seja lendo algum tipo de livro, seja estudando algum tipo de curso. Eu não estou falando aqui de você receber informações de uma forma passiva. Ou seja, só assistindo ou só lendo. Não. Quando você for ler ou quando você for estudar, você tem que fazer isso de uma forma ativa. Então, pega um bloquinho de notas, um caderninho, caneta, vai anotando, vai grifando, vai fazendo a sua técnica de estudo. Mas faça isso de uma forma ativa. Não só coloque informação para dentro. Também use essa informação de alguma forma. Torne essa informação útil. Quando você tem uma rotina constante de estudos, você vai se sentir uma pessoa mais motivada, mais autorealizada, mais inteligente. Você vai ter mais ideias. E além de tudo, eu acho que o mais importante de tudo isso, de você estudar de uma forma consistente, é que você vai ter mais segurança na sua vida. Porque o conhecimento é o maior potencializador de ganhos que existe no mundo. E se você não estuda e não dá valor ao conhecimento, então o mundo vai encontrar formas de te puxar para trás de todas as formas possíveis. Acima desses três pilares obrigatórios, que são os não negociáveis, você pode agora montar mais três pilares flexíveis dentro do seu protocolo do modo caverna. Então são três slots que você tem ali que você pode preencher da forma que você quiser. Como, por exemplo, estudar um curso específico, produzir conteúdo todos os dias, ou meditar, ou tomar banho gelado, ou você praticar piano, algum tipo de hobby, não tomar café, você pode juntar isso, que está coerente com os teus objetivos, com a pessoa que você quer se tornar. Você pega esses pilares e essas atividades e você coloca nesses slots, nesses três slots. Eu realmente não sei como é que você vai estruturar, mas você tem que fazer isso de uma forma que seja coerente com os objetivos que você quer alcançar. Um dos exemplos de slots, pilares flexíveis, que eu coloquei no meu primeiro modo caverna foi meditar, fazer uma dieta saudável e, por fim, estudar sobre marketing digital. Porque eu estava iniciando, eu queria criar um negócio digital e hoje eu já vivo da internet fazem praticamente cinco anos. Depois que você estruturou os seus pilares flexíveis, agora você já tem todos os pilares para aplicar o modo caverna na sua rotina. Coloca o tempo ou meta em cada atividade e continua monitorando o seu progresso. Se você quiser utilizar um template, um planner, para você monitorar o seu modo caverna, tem aqui no link da descrição, é gratuito. É só clicar e baixar. Se você parar para perceber agora, o modo caverna, ele não é um bicho de sete cabeças. É muito simples, e consegue atender a necessidade de praticamente qualquer pessoa. E eu vejo isso com a maioria das pessoas, literalmente. Para ela ter resultado na vida dela, para ela ter sucesso na vida dela, a única coisa que ela teve que fazer foi focar em um objetivo, eliminar distrações, eliminar fontes da palminérgica, praticar exercícios, cuidar da sua saúde física, saúde mental, buscar o conhecimento, dar valor ao conhecimento e crescer como pessoa. Se você foca nisso, as pessoas ficam buscando o mais complexo, aquilo que é o hack da vez, é a onda da vez, mas elas não param para perceber que é isso que muda a vida das pessoas, assim como mudou a minha vida. É seguir regras e remover a desordem da sua vida. E tem até uma história muito boa sobre isso, que tem no livro Antifrágil, do Taleb. Era um diálogo entre o Papa Júlio II e o Michelangelo. E o Papa Júlio II perguntou para Michelangelo como é que ele fez para esculpir a famosa obra chamada Davi. E Michelangelo foi lá e respondeu que ele olhou para o bloco de mármore e retirou tudo aquilo que não era Davi. Ou seja, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota, as melhores coisas da vida são feitas pela retirada e não pelo excesso. É você remover a desordem da sua vida e focar, remover a complexidade da sua vida e focar naquilo que realmente importa, naquilo que está alinhado com os seus objetivos. E usando essas alavancas aqui do teu modo caverna que você vai aplicar a partir de agora, você vai se tornar uma pessoa imbatível. E o foco do modo caverna também é você enfrentar as suas limitações, as suas crenças negativas e superar ali os seus limites, se tornando a melhor versão de si mesmo. Então, não é algo fácil. Por mais que seja simples, não é algo fácil. É desafiador. Você vai ter que enfrentar a sua voz interna, você vai ter que enfrentar os seus demônios e você vai ter que superar tudo isso aprendendo a lidar com o desconforto, aprendendo a se tornar confortável no desconforto e poder mover a sua vida em uma velocidade inimaginável. E se você aceita esse desafio de aplicar o modo caverna, faça um compromisso público. Quando você faz um compromisso público, as suas chances de se manter disciplinado são muito superiores caso você só decida se comprometer com si mesmo. Às vezes, você foi a sua vida inteira tão indisciplinado que agora a sua palavra consigo mesmo não vale nada. Então, fazendo um compromisso público isso vai aumentar a tua constância, vai aumentar a tua disciplina e você pode fazer isso aqui, tirando um print, sei lá, tirando um print aqui da tela, tirando uma foto aqui assistindo esse vídeo e me marcando que está iniciando o modo caverna. Coloca ali quanto tempo você vai fazer o modo caverna e compartilha a tua rotina diária com as pessoas que te seguem talvez para ver que você está se mantendo consistente e disciplinado no seu modo caverna. Outra coisa que você pode fazer também registrar aqui nos comentários na sessão de comentários do YouTube desse vídeo que você está iniciando o seu modo caverna. Então, coloca aqui. Eu estou iniciando o meu modo caverna hoje no dia tal, 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 tal e o meu objetivo é esse. Eu tenho esses objetivos e eu quero chegar nisso. Esses são os três pilares flexíveis que eu decidi colocar dentro do meu protocolo do modo caverna. Coloca ali junto com os pilares obrigatórios os seus pilares flexíveis e aí depois de um tempo volta para ver esse comentário e ter uma noção de onde foi que você chegou. E se você gostou desse vídeo deixa um like e se inscreve no canal que aí eu trago mais vídeos como esse. Um beijo no seu coração. E aí E aí E aí